Olá, meu nome é Rafael Escardino, eu sou professora de teoria literária e literatura brasileira da Universidade Federal do Espírito Santo, no Brasil, e eu fico muito feliz de poder participar do evento Céu da Boca, e agradeço muito as organizadoras, especialmente a Melânia, que foi quem me convidou. E no material de divulgação do evento, havia uma questão, uma pergunta que ressoou muito forte com os anseios, com as investigações que eu venho fazendo diante do arquivo do modernismo brasileiro, né? Que imaginários, que práticas, que línguas e que revoltas nós celebramos, e que imaginários, práticas, línguas e revoltas queremos celebrar. Então, o que eu proponho para vocês, como a minha contribuição para esse belíssimo evento, é a leitura de dois poemas, de duas poetas periféricas esquecidas pela crítica do cânone modernista brasileiro. Uma poeta daqui, do Espírito Santo, e outra poeta da Amazônia, do Pará. Eu vou projetar aqui os poemas, para que vocês possam me acompanhar. A primeira poeta que eu vou apresentar para vocês é a Aide Nicolucci. Ela nasceu aqui no Espírito Santo, em Alfredo Chaves, em 1908, e faleceu no Rio de Janeiro, em 1970. Essa foto é a foto da primeira prisão política dela, que aconteceu em 1932. Ela teve uma outra prisão mais longa, que foi decorrente da sua participação na Intentona Comunista, de 1935, que foi um movimento de esquerda, liderado pelo Luiz Carlos Prestes, que visava acabar com a ditadura de Getúlio Vargas. A Aide tem uma... Infelizmente, ela se publicou um livro de poemas durante a vida, e mesmo a sua produção de crônicas e jornais relativamente pequena, ela passou por diversas dificuldades financeiras, né, por conta do seu passado de comunista. E a gente vai ver na obra dela, especialmente na obra dela dos anos 30, o poema que eu vou ler para vocês é de 1932, uma valorização da linguagem e da cultura popular, e um anseio por mudanças, um anseio pela revolução. O poema foi publicado na revista Vida Capsaba, essa era a capa, uma revista muito ainda conservadora, né, essa é a página em que aparece o poema Zabumba, numa página de concurso literário. E aqui é a transcrição do poema Mantendo a Grafia, de 1932. E diz o texto. Zé Pereira, Ai, Zé Pereira, Que é feito da minha infância, Zé Pereira? Você carregou minha inocência no seu bombo lá pro cumbo. Ai, Zé Pereira, que saudade da minha meninice. Hoje tem espetáculo? Tem, sim, senhor. Tem de noite e de dia? Tem, sim, senhor. E o palhaço e a mulher? Tem, sim, senhor. Sururu na freguesia? Tem, sim, senhor. Chorei, chorei, porque meu amor disse que ia me abandonar. Tombei, tombei e mandei tombar o menino vadio de perna pro ar. Ai, Zé Pereira, Zé Pereira, a vida ficou tão triste, as coisas estão tão longe. Nunca mais a idade de ouro dos idílios. Nunca mais sonhos de amores sossegados. Os noivos ricos envenenaram o mundo. Os noivos pobres estão desempregados. Nunca mais contos de fadas da avózinha quando a infância enroda do braseiro. Menino rico sai da escola pra polícia. Menino pobre a escoteiro. Zé Pereira. Ai, Zé Pereira. Vem fazer um zabumba aqui pras crianças grandes, que estão tão tristes, tão sozinhas, condenadas a morrer na guerra. Vem fazer um zabumba decisivo, de verdade, com todos os gritos da mocidade traída nos seus direitos, com todas as críticas às autoridades falsificadas, zabumba de dor e de lágrimas transfiguradas na noite acesa de tochas e de cânticos vermelhos. Hoje tem revolução? Tem, camarada. Contra a guerra imperialista? Tem, camarada. Contra a fome e opressão? Tem, camarada. Contra a gana dos palhaços? Tem, camarada. Contra o horror da escravidão? Tem, camarada. Chorei. Chorei porque meu amor disse que ia me abandonar. Tão bem. Tomei e mandei tombar o burguês criminoso no fundo do mar. Passando agora para a nossa próxima poeta, Eneida de Moraes. Ela nasceu em Belém do Pará, em 1904, e também faleceu no Rio de Janeiro, em 1971. A Eneida, essa é uma foto da prisão de Eneida, em 1935. Ela também esteve envolvida na intentona comunista de 1935. E ela foi, como todas as outras pessoas, torturada, teve que viver na clandestinidade, e eventualmente ela foi exilada. Durante a sua vida, ela foi presa 11 vezes. A produção poética da Eneida é muito pequena, mas ela atuou a vida inteira como jornalista, e ela tem alguns livros em que recolhe as suas crônicas, que vai pensar o Pará, vai pensar as suas memórias, a cultura do norte do Brasil. O poema que eu vou ler para vocês se chama Açaí. Ele foi publicado na revista de Antropofagia, em 1929. E aqui o poema. Açaí. Quem vai ao Pará? Parou. Tomou açaí? Ficou. E as cuias vêm, cheias de bebida cor da noite. A mulata gorda comprou no vero peso um paneiro de açaí. Trouxe para casa, arregaçou as mangas da blusa de chita, e começou a amassar, cantarolando. Quem vai ao Pará? Parou. Tomou açaí? Ficou. Canta, canta. É também uma canção o barulho da frutinha no vasilhame. Xiii, xiii, xiii. Agora, ela põe-se a peneirar o líquido grosso. É ainda uma canção. Quem vai ao Pará? Parou. Está pronto o açaí. A bandeirinha vermelha está na porta, anunciando aos gulosos que o açaí vende-se ali. Tomou o açaí? Ficou. A gente vê na obra dessas duas mulheres, uma valorização da linguagem popular, uma valorização da cultura popular, e ao mesmo tempo, na sua obra, e na sua atuação política, uma insatisfação, um desejo de revolta, um desejo de novos imaginários, de novas práticas, de novas línguas, de imaginar um novo Brasil, para além das modernidades conservadoras. E são essas as vozes que a gente precisa, cem anos depois, recuperar. São essas as vozes que, cem anos depois, a gente precisa amplificar, para que elas atinjam mais pessoas, mais poetas, mais jovens estudantes que possam nos ajudar. a criar, a sonhar diferente, a imaginar diferente, a criar práticas, línguas e revoltas que reinventem um Brasil, nesse momento, tão necessário. Muito obrigada.